E bom ano a todos. O início do programa de hoje é totalmente diferente, porque tem de ser. Quero contar uma pequena história. Quando eu era pequenino, detestava futebol. Quando era pequenino mesmo, via o meu pai em frente ao televisor, a preto e branco, na casa açoriana, muito atento àqueles indivíduos de calções, e eu não percebia, nem fazia o mínimo esforço para perceber. Não gostava, ponto final. Depois, no final da primeira classe, surgiu uma conversa assustadora. Quando um coleguinha desatou a perguntar a todos, qual é o teu clube? Pânico, choque. E agora? Eu nem sequer sabia os nomes deles, quanto mais os jogadores ou a cor dos equipamentos. Cheio de medo. Porque mesmo com apenas 6 ou 7 anos, o que já mais queremos na vida é sentir-nos parte do grupo, não ser ostracizados. Deixei-me ficar quietinho para o fim. E fui ouvindo. E só ouvia. Benfica, Porto Sporting. Benfica, Porto Sporting. Benfica, Porto Sporting. Se um mantra bizarro, poderia eu ter pensado, se já tivesse conhecimento suficiente, para saber o que é um mantra. Ou até sequer para saber o que é que significava bizarro. Todavia, um jogo de palavras começou a ecoar no meu cérebro infantil. Benfica. Benfica. Fica bem. Sim. Então respondi, quando já só faltava eu, escondido no meu canto. Qual é o teu clube? Sou do Benfica. Tentei parecer firme, mas estava aterrorizado, claro. Porque tinha a presunção de que essa pergunta traria outras, de resposta absolutamente enigmática para mim. Como? E quem é o teu jogador favorito? Gostaste do último jogo? Quem é que vai marcar no próximo? Felizmente não vieram mais perguntas e, aliviado, corri para casa. Mal cheguei a casa, disparei. Pai, o que é o Benfica? E o meu pai, então, com a idade que eu hoje tenho, arregalou os olhos, deve ter-se irradiado de alegria por dentro, por perceber que ainda havia a esperança do seu filhote, afinal, se fazer um homenzinho, e respondeu, o Benfica é o Eusébio? E foi aí que eu ouvi o relato de campeonatos e taças e conquistas e golos assombrosos impossíveis. E pesquisei. E li sobre o menino moçambicano que veio da pobreza para o topo do mundo, quando não havia YouTube, nem empresários, nem contratos publicitários, nem sequer televisão para toda a gente e a toda hora. E, sem nunca o ter visto jogar, anos mais tarde, devo ter assistido repetidamente a metade dos quase 800 golos que ele marcou. Obrigado, internet. E, pronto, o Brasil, a Inglaterra, a Coreia, a Rússia, frente aos maiores rivais internos e aos monstros internacionais. A alegria, o mito, a lenda. Foi graças a ele, e aí, que nasceu a minha paixão irracional pela bola, pelo encarnado, pela bandeira. Bom, muito tempo passou, desde então, e uma noite, nos meus 20 e tais, saí tarde e cheio de fome do jornal diário onde eu trabalhava, na zona de Sete Ribos. Entrei num restaurante, que servia até a uma da manhã, e que apesar da hora ainda estava cheio. Só vi um lugar ao balcão. Ao lado dele. Que bebia tranquilamente um whisky, enquanto assistia a um jogo qualquer do Campeonato Brasileiro, que estava a ser transmitido em diferido, nos plasmas sobre o bar. Pai, era um jogo sem interesse nenhum. Juventude Caxias, Curitiba, do Iparaguaçu, seja lá o que fosse. Eu hesitei, dei meia volta, corei como uma adolescente que dá de caras com o Brett Pitt, e lá sentei o meu apertadíssimo rabiosque ao lado de Eusébio. Comi um prego, que me deve ter sabido a carne de rato, porque era assim que eu me sentia, um ser perfeitamente insignificante ao lado de um semideus. A certa altura, um rapazinho lá no jogo brasileiro acabou com a seca da partida, desatou a correr e a driblar, deve ter pintado meio-equipo adversário e até ser ceifado por um defesa que mais parecia um boldozer a aniquilar a Amazónia. Pá, arrancou o puto pela raiz. Uma coisa cruel, assassina. Na repetição, em câmara lenta, ficou ainda mais evidente a violência daquela entrada. E a única coisa que ouvi da boca de Eusébio foi... Ah, não é falta. Rimpo por dentro à gargalhada. Corei por fora com uma chama imensa e só pensei que o jogador das sete operações ao joelho, das mil infiltrações, não podia de facto ser um simples homem, era mesmo um super-herói. Os padrões humanos não eram critério para ele. Deve ter estado ali uma hora ao lado dele e não fui capaz de abrir a boca. E arrependo-me até hoje de não lhe ter falado. Neste início de ano, vejo isso agora como uma lição. Se é para nos arrependermos, então que seja daquilo que fizemos e não do que deixámos por fazer. Por essas e por outras, o dia de hoje custa tanto. E custa porque a paixão pode ser irracional, mas o cotidiano, o nosso cotidiano, é guiado pela razão, tem que ser assim. E o raciocínio que todos nós fazemos hoje resume-se nesta pergunta. Como é que se lida com a morte de alguém maior do que a vida? Não sei, não faço ideia. Mas tenho uma ideia, pelo menos em relação a um futuro possível. Se um dia um filho meu chegar a casa e disparar uma pergunta tão parecida com aquela que eu fiz há 30 anos. Pai, o que é o Eusébio? Eu sei que a minha resposta será, o Eusébio é o Benfica. E o Sporting, Porto. Todos os clubes, todas as cores, é Portugal, é o futebol, é o desporto rei, é o rei. Assim mesmo, é e não era, é e não foi. Presente e não por ter ido perfeito, embora perfeito ele seja na lenda para sempre. Obrigado, Pantera Negra. Obrigado, King. Obrigado, Eusébio. Obrigado.